Esse grupo, ele fazia vários golpes em propriedades rurais aqui no estado, né? Só pra vocês terem uma ideia, a última investida, eles planejavam, eles simularam, inclusive, a compra de uma fazenda, inclusive, incluindo aí cabeças de gado e benfeitorias que tinham nessa fazenda. Valor da compra, 3 milhões e 400 mil reais. Mas aí um funcionário da fazenda desconfiou daquela situação e eles começaram a ameaçar esse funcionário. Eles chegaram, inclusive, a pegar 44 cabeças de gado, mas a polícia já recuperou e já devolveu ao dono. E era assim, eles planejavam, eles fingiam que iam fazer essa compra, pegavam tudo, se apropriavam da cabeça de gado, do que tivesse na fazenda e não repassavam o dinheiro. Eram golpes já conhecidos aqui no estado que estavam sendo investigados pela polícia. E aí duas pessoas acabaram sendo presas pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais. Foram presas em Silvânia e Lusiânia. São dois homens, né? O Gilson Siqueira e o Naim Neto. O Gilson Siqueira, inclusive, é um velho conhecido aí da polícia, diz que é um dos maiores estelionatários de crimes rurais aqui no estado. Mas tem sim uma pessoa ainda foragida. Essa pessoa já foi identificada, mora em Goiânia. E segundo a polícia, o advogado dessa pessoa entrou em contato com eles para dizer que ele vai se entregar sim. Vamos ouvir o que é que o delegado Murilo Almeida, que investiga o caso, tem a falar sobre isso. Olha só. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais deflagrou hoje a Operação Mitomania, que culminou na prisão preventiva de dois investigados, na cidade de Lusiânia e Silvânia, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão. Os investigados integram a associação criminosa especializada em estelionatos no meio rural, além de envolvimento em outros crimes patrimoniais, como roubo e furto. As investigações continuam visando a localização de um dos autores ainda foragido, bem como visando o esclarecimento de outros crimes cometidos pelo grupo. Essa pessoa que está foragida, inclusive, ela vai ser presa porque tem mandado de prisão contra ela, sim. E as fotos foram divulgadas dessas pessoas aí para poder ajudar aí possíveis vítimas, né? Porque não foi só essa fazenda que a gente falou aí no valor de 3 milhões e 400 mil reais. Tem mais gente que acabou sendo vítima desse golpe aqui no estado. Então, por isso, a polícia divulga a imagem aí dessas pessoas, porque se alguém perceber, olhar e lembrar que foi vítima também desse golpe, dessas mesmas pessoas que podem entrar em contato aí com a polícia. Mariana. Quer dizer que eles fingiam que iam comprar a fazenda, mas na verdade não compravam, e a pessoa que ia vender deixava que eles entrassem para tirar gado sem ao menos ter recebido dinheiro ainda? O golpista deixava que eles entrassem. Exatamente. Eles usavam muito da confiança dessas pessoas, Mariana. O golpista, ele sabe muitas vezes como falar. Tem golpe que a gente se pergunta, né? Como é que a pessoa se deixou levar por essa pessoa? Mas essas pessoas, ainda mais sendo especialistas aí nesse crime, como era o Gilson, né? Que já era um grande estelionatário. Então, as pessoas se deixavam levar por aquela conversa e acabavam sendo levadas mesmo por esse golpe, infelizmente. Ah, certo. E infelizmente, né, Lorena? A gente tem que desconfiar de tudo hoje. Poderia não ser assim, mas a gente não pode confiar na boa-fé, principalmente quando é para se fazer algum tipo de negócio. Obrigado. Obrigado.